Pois é, Chico Corinto, mais uma história com um final feliz e a história desse rapaz que, por motivo de segurança, não vamos identificá-lo, mas vamos mostrar o seguinte. A motocicleta dele é esta daqui. Ela foi tomada de assalto na noite da última quarta-feira, em 13 dela do Vale, nas proximidades do Parque Maratá. Mas o trabalho da Polícia Militar, também com a colaboração da imprensa, a motocicleta dele já foi recuperada e ele está aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil para pegá-la. Nós vamos conversar com ele para entender mais ou menos como foi a ação dos elementos. Como foi que os assaltantes tomaram a sua motocicleta? Bem, Ricardo, nesse dia eu estava passando com a minha esposa ali na saída do Parque Maratá e de repente apareceu três rapazes que eu não consegui identificá-lo e botou a arma e pediu que entregasse a moto. E eles estavam a pé, estavam em outras motocicletas? Sim, eles estavam a pé, todos os três rapazes. Tudo armado? Tudo armado, tudo armado. O que esses camaradas falam quando eles abordam a pessoa? Eles só pediram que entregasse a moto, não olhasse para ele, virasse de costa e eu saí. Mas a gente tem observado, principalmente nas redes sociais, que foi criada uma verdadeira corrente de amigos para encontrar o seu veículo, né? Com certeza, tenho que agradecer a imprensa, a você, a TV Rio Flores, a meu amigo Irmão S também aqui que colaborou, a toda a imprensa e também agradecer a Polícia Civil, Militar, com certeza que conseguiu recuperar minha moto.